Fala galera do Cifra Club, nós acabamos de receber agora esse tanto de caixa com kit de pratos da Orion que a gente vai usar agora nas novas videoaulas e eu tô muito empolgado pra abrir, inclusive esse aqui eu já abri Baixe o aplicativo Cifra Club Social no Android ou iPhone e assista o vídeo completo